Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática Genial. Eu sou o Ricardo e hoje vou dar algumas dicas sobre arranjo, combinação e permutação. Pois muitas pessoas têm dificuldade em diferenciar cada um desses temas. E ao final do vídeo deixaremos para vocês uma tabela para nunca mais se confundir. Mas antes, só relembrando como fazer o fatorial de um número. Exemplo, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Entenderam, pessoal? O fatorial de um número é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a eles. Agora, pessoal, vamos para os exemplos. Para diferenciar se é arranjo, permutação ou combinação, vocês têm que fazer a seguinte pergunta. O número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta é sim, então você utiliza permutação. Ou seja, P é igual a n fatorial. Olha o seguinte exemplo. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 0, 4, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? O número de objetos é igual ao número de posição? Sim, pois temos 6 números e 6 posições. Ou seja, é uma permutação. Logo, vamos utilizar P igual a n fatorial. O número de objetos é 6. Logo, P igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Então, as formas distintas que esse resultado pode ter sido sorteado foram 720 maneiras. Pessoal, agora fazendo a pergunta novamente. O número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for não, então você faz a seguinte pergunta. A ordem importa? Se a resposta for sim, você utiliza arranjo. Se a resposta for não, você utiliza a combinação. Veja os exemplos. Em uma urna de sorteio de prêmios existem 10 bolas enumeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Fazendo a pergunta, pessoal, o número de objetos é igual ao número de posições? Não, pois temos 10 objetos e 6 posições. A segunda pergunta, a ordem importa? Sim, note que a sequência 1, 3, 5, 7 e 9 é diferente da sequência 9, 7, 6, 5, 3, 1. Logo, vamos utilizar arranjo. Ou seja, arranjo de N tomado P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. N é o número de objetos, então N é igual a 10. E P é o número de posições, ou seja, P é igual a 6. Então, temos arranjo de 10 tomado 6 a 6 é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial, que é igual a 10 fatorial sobre 4 fatorial, pois 10 menos 6 é 4. E 10 fatorial o que é? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Embaixo temos 4 fatorial. Pessoal, eu deixei assim para nós simplificar, porque podemos simplificar o 4 fatorial com o 4 fatorial que está aí embaixo. Então, sobra 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5, vezes 6, que é 151.200 possibilidades existentes. Certo, pessoal? Vamos ao outro exemplo. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias. Num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. O número de objetos é igual ao número de posição? Não, porque temos 8 cobaias. E vamos escolher 3. A segunda pergunta. A ordem importa? Não. A ordem não importa. Note que se numerarmos as cobaias de 1 a 8 e escolhermos a cobaia 2, 4 e 5, é a mesma coisa que escolher a cobaia 4, 5 e 2. Logo, é uma combinação, onde n é o número de elementos, que é 8, e p é o número de elementos a serem escolhidos, que é 3. A fórmula da combinação, o que é? Combinação de n tomado a p a p, que é igual a n fatorial, n menos p fatorial, vezes p fatorial. Como n é igual a 8 e p é igual a 3, temos combinação de 8 tomado 3 a 3, que é igual a 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial, que é igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, sobre 8 menos 3, que é 5 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simplificando, pessoal, 5 fatorial sobre 5 fatorial é 1. Então, sobra 8 vezes 7, vezes 6, sobre 3, vezes 2, vezes 1. 8 vezes 7, vezes 6, é 336. 3 vezes 2, vezes 1, é 6. 336 dividido por 6, é 56 maneiras. Agora, pessoal, a tabela para vocês não se confundirem, que é um resuminho da análise combinatória. Deem uma olhada e boa sorte. Se gostou desse vídeo, comenta aí embaixo e não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima, galera!